Vigilantes parados, salários não caem na conta e parte do atendimento de hospitais começa a semana comprometida. Novas viaturas, 145 carros são entregues com 4 meses de atraso e prometem reforçar o combate ao crime em pelo menos 100 pontos da capital. Contas não fecham, o governo fala que não vai ter mais aumento de tributos, mas o Ministério da Fazenda ressuscita estudo para criar uma nova alíquota de imposto de renda. Os fatos do DF, do entorno e da política você confere a partir de agora no Bande Cidade, primeira edição. Olá, muito boa tarde a você. Cerca de 2.500 vigilantes entraram em greve hoje. O pagamento que deveria estar na conta dos trabalhadores desde ontem ainda não foi feito. Parte do atendimento nos principais hospitais foi suspensa. As portas do hospital regional da Asa Norte amanheceram fechadas. O atendimento? Restrito, só para os casos mais graves. No hospital de base, a cena se repete. Júlia trouxe a mãe para fazer um tratamento com o cardiologista, mas não conseguiu atendimento. O jeito é tentar a sorte em outro hospital. Depender da rede pública, na saúde, educação ou qualquer outra coisa, é quase que viver numa miséria, né? Porque a gente não tem tanto atendimento como tratamento, tem nada. Os vigilantes entraram em greve nesta terça-feira por tempo indeterminado. O motivo é que eles ainda não receberam o salário deste mês. Mais de ano, os trabalhadores vêm recebendo o salário em atraso, tá? E já por diversas vezes, como vocês estão testemunhas, já tivemos que paralisar as atividades dos vigilantes nos hospitais, portas de saúde e UPAs, tá? E hoje também, grande parte das escolas, que os vigilantes também que prestam vigilantes na escola estão sem receber, estão sem vigilantes. No mês passado, os trabalhadores receberam pagamento só no dia 15. E para evitar que isso aconteça novamente, a ordem agora é voltar a trabalhar, só quando o salário estiver na conta. Aluguel atrasado, fatura de cartão de crédito, conta de água, conta de luz. Todo mundo tem seus compromissos. Se você faz o orçamento para receber quinto dia ou outro, você chega e tem que pagar seus compromissos. Se você não tem, automaticamente você vai pagar juros subsequentes do mês em seguida. Em nota, a Secretaria de Saúde informou que o hospital de base está recebendo apoio da Polícia Militar e que, além do atendimento restrito, o horário de visita foi reduzido em uma hora. Já nos hospitais de Itaguatinga e de Samambaia, as visitas foram completamente suspensas. Sobre o pagamento dos vigilantes, a Secretaria disse que aguarda recursos para pagar os salários. A expectativa é que a situação só volte ao normal na próxima semana. Alge Humberto, situação delicada, mas população que sofre sem o atendimento. Exatamente. Os vigilantes estão cobertos de razão, afinal de contas, trabalharam e precisam ser pagos e com pontualidade. Agora, eles deveriam fazer manifestação não na porta do hospital, mas das empresas que os contrataram, porque elas é que têm que pagar os salários. Quando essas empresas se habilitam, participam de concorrência pública e assinam o contrato com o governo, elas têm que provar que têm capacidade financeira para, em momentos como esse, quando o governo está sem dinheiro ou quando atrasa o pagamento, as empresas é que têm que pagar. A relação empregatícia que existe, quem paga salários a vigilantes, é a empresa ou são as empresas que os contratam. Não é o governo. O governo contrata as empresas. Portanto, essa manifestação aí deveria ser feita lá na porta das empresas e não do hospital. Mas também revela esta situação, uma distorção das mais graves no setor de saúde pública no Brasil, particularmente aqui em Brasília. Essa história de os vigilantes atuarem como recepcionistas. Eles, na verdade, deveriam estar ali apenas para, enfim, a guarda patrimonial da unidade pública de saúde. Mas a esculhambação é tão grande, a falta de pessoal, as pessoas têm um total, têm um tamanho desinteresse pela saúde pública, inclusive aqueles que fazem parte do sistema, que transferiram para os vigilantes a tarefa de administrar o acesso às unidades públicas de saúde. Que vergonha. O Tribunal de Justiça do DF anulou os contratos de três das cinco empresas de ônibus que circulam na capital do país, por suspeita de irregularidades na licitação que aconteceu ainda no governo Agnello. As empresas Pioneira, Piracicabana e Marechal ainda podem recorrer, mas se perderem, os contratos terão que ser finalizados em seis meses. De acordo com a decisão do Tribunal de Justiça do DF, os contratos com as empresas de ônibus Pioneira, Piracicabana e Marechal, cujas licitações venceram em 2011, devem ser anulados nos próximos seis meses. A sentença foi definida no fim de julho, mas foi divulgada no último final de semana pelo TJDF, que argumenta haver vício na licitação com a participação do advogado Sacha Reck. Reck atuou como consultor jurídico do governo Agnello e também na elaboração das propostas das empresas citadas no processo. O prazo de 180 dias conta a partir do trânsito em julgado, ou seja, quando acabarem as chances de recurso. Esse prazo foi dado para que o governo tenha tempo de realizar uma nova licitação. Vale lembrar que as três empresas rodam em 22 das 31 regiões do DF. A associação que representa as empresas de ônibus disse que não vai comentar o assunto. O GDF informou que a Procuradoria-Geral aguarda ser notificada para avaliar que medidas judiciais devem ser tomadas daqui para frente. Agora a pergunta que fica, Cláudio Humberto, é como vai ficar o nosso transporte público sem essas empresas? É, o efeito não é imediato. Há um longo período ainda pela frente, pelo menos seis meses, se tudo for feito de acordo com o que prevê a decisão judicial. Agora, se isso prevalecer, a anulação da licitação, que o GDF em nova licitação trate de devolver aqueles mil ônibus que foram retirados das ruas com a licitação feita no governo anterior. Eles fizeram ali uma malandragem em conluio com as empresas e as empresas então reduziram a oferta de ônibus. Se o serviço já era ruim, ficou pior. Imposto de renda. A Receita Federal liberou hoje a consulta ao terceiro lote de restituição. O pagamento será depositado no próximo dia 15. No total, são quase 3 bilhões de reais para mais de 2 milhões de contribuintes. Outras informações no site receita.fazenda.gov.br E por falar em imposto de renda, pode vir aí mais uma mordida do leão. Técnicos do Ministério da Fazenda ressuscitaram estudos para criar uma nova alíquota do imposto para pessoas físicas. Vamos falar ao vivo com o Sérgio Amaral, já está com a gente por aqui. Uma boa tarde, Sérgio. Será que vem mais uma mordida aí do leão? Boa tarde a você, Rodrigo, ao Cláudio, a todos que nos acompanham. A gente espera que não, né, Rodrigo? Mas olha, essa história aí é antiga. Vira e mexe toda vez que governos, de modo geral, precisam de dinheiro, vem esse papo, vem essa história aí de aumentar o imposto de renda de pessoa física. Hoje, a maior alíquota do imposto de renda para pessoa física é de 27,5%. Técnicos da Fazenda e da Receita do Brasil estão estudando aí a possibilidade de criar uma nova de 35% para quem ganha salários mais altos, talvez aí na faixa dos 20 mil reais e daí para cima. Mas, Rodrigo, e sempre tenho mais, né, os ministros da área política do governo, principalmente os ministros do Palácio do Planalto e os líderes governistas do Congresso, não querem nem saber de aumentar imposto. Eles dizem que é preciso exorcizar esse fantasma porque não é hora para isso aí. Só que esse, Rodrigo, não é o único fantasma a assombrar o trabalhador, não. Algumas centrais sindicais também andam arrastando correntes por aí, sabe, aquele buuuh em cima do trabalhador. Pois é, lembra que o governo há pouco tempo sancionou a reforma trabalhista aprovada pelo Congresso, né, e alguns pontos ficaram de ser revistos pelo governo por meio de uma medida provisória. Pois é, algumas centrais sindicais estão querendo aproveitar isso aí. Por quê? Porque lá na reforma trabalhista foi extinta aquela contribuição sindical. Lembra aquele um dia de trabalho que normalmente é descontado no salário dos trabalhadores? Normalmente no mês de março. E isso representa mais ou menos 3,5% de um salário do trabalhador. Pois é, as centrais sindicais querem aproveitar a nova medida provisória e recriar essa contribuição com um nome diferente. Elas estão chamando de contribuição por negociação coletiva. Mas apesar desse nome pomposo, não tem nada diferente. Aliás, tem sim, pior. A diferença é que o percentual poderia ser de 6% a até 13% do salário do trabalhador. O percentual seria definido a cada ano em assembleias de trabalhadores, sempre naquela mesma época de negociação dos sindicatos com as empresas pelo reajuste salarial. Quem mais defende essa solução, Rodrigo? Hoje é a Força Sindical, é também a UGT, e elas têm um apoio não muito discreto da CUT, que, no entanto, ainda não fala em percentual. E aí, como ontem, eu sou obrigado a perguntar para você e para o Cláudio Humberto, usando uma linguagem bem de adolescente. É mole ou quer mais? Mole não é, é duro, né, Cláudio? Agora não tem como tirar o bolso do contribuinte dessas decisões? Não, pois é. Isso aí de imposto sindical, contribuição sindical, isso é uma das maiores vigarices da história do sindicalismo brasileiro. Eles criaram essa coisa aí que dá a eles, garante às entidades sindicais, por ano, alguma coisa próxima dos 4 bilhões de reais em receita. Não por acaso virou um grande negócio no Brasil a criação de sindicatos. Nós temos aqui no Brasil 17 mil sindicatos. Sabe quantos sindicatos tem na Alemanha, por exemplo, que é um dos países mais ricos do mundo, dos mais industrializados? 16, 1, 2, 3, 4, 5, 16. Aqui são 17 mil, exatamente porque virou um grande negócio. O sujeito cria uma entidade sindical, o partido que controla o Ministério do Trabalho, acaba favorecendo e liberando a tal da carta sindical, que vale uma fortuna no submundo da corrupção. Uma carta sindical pode custar até 200, 300 mil reais. Eles vão lá, compram aquela carta sindical por debaixo dos panos, criam o sindicato e se habilitam ao rateio daqueles 4 bilhões anuais. É por isso que estão todos muito ricos, todos. Todos vivem disso, todos vivem das benesses do bolso do trabalhador brasileiro. E a seguir, a Polícia Militar recebe reforço de novas viaturas depois de quatro meses de atraso na entrega. O Banho de Cidade volta já.